Você sabia que o Brasil já representa 10% dos empregos verdes do mundo? E o que isso significa? Entenda agora no Cashless. Mas é isso, o Brasil se destaca também, né? O Brasil já corresponde a 10% dos empregos verdes e tem um motivo pra isso, né? Então, quando você vai olhar o pessoal do BID, né? Do Banco Interamericano de Desenvolvimento, quando eles vão analisar essa situação, o motivo vem muito... A gente já tem uma matriz energética de certa qualidade, então quase 50% da nossa matriz energética é renovável. E aí também tem uma questão de potencial. O Brasil tem as condições adequadas pra promover vários tipos de matriz energética renovável, né? Então não só o Brasil já é um dos maiores, né? Tá ali com 10% atrás da China, mas é visto como o que tem o maior potencial de crescimento dentro dessa criação desse perfil de emprego. Então não só é uma coisa que a gente já faz... Já tá tendo destaque, mas o nosso destaque também é o quanto a gente pode crescer. E aí acho que no cenário que a gente tá, que você falou, né? De dificuldade no mercado de trabalho, isso é uma notícia positiva, né? É um setor pra se prestar atenção. E aí a expectativa pro mundo é que até 2030 as energias renováveis cria mais de 38 milhões de emprego. E aí, óbvio que isso é pra mundo todo, mas o Brasil tá sendo visto como o principal destaque, né? Junto da China, dos países asiáticos, a gente vê também destaque pra Índia, Tailândia, Malásia. Mas dentro desses 38 milhões, é esperado que o Brasil seja um dos que mais ganhe e que mais crie impostos nessa direção. E aí, assim, não só no que a gente já é destaque, a gente já é destaque em eólica e solar, mas também existe uma aposta que o Brasil se torne líder em hidrogênio verde, né? O líder mundial da área. E também que se destaque bastante no comércio de crédito de carbono. Então, assim, a gente tá diversificando as energias renováveis em que a gente vai criar empregos, a gente tá aumentando o número de empregos nas que a gente já é destaque. Isso é muito positivo. E aí também, não só em cargos técnicos, eles são sim a principal destaque, instalação de sistemas, fabricação de componentes, mas também essa parte de comércio de crédito de carbono, toda a parte de adequação das empresas, também gera um perfil, uma demanda por um perfil mais corporativo, ainda que não seja a maioria. Mas mesmo no âmbito dos trabalhos técnicos, a gente tá falando de trabalhos com renda média de dois salários mínimos e carteira assinada. O que no Brasil, pro perfil atual de alta informalidade, é bem positivo, né? Óbvio que a gente sempre quer evoluir essa questão de renda, de formalização, é uma área que se propõe a ser menos informal, né? Então a gente tá falando ali de carteira assinada, então tem uma questão de qualidade do trabalho também, né? E a gente tem esse histórico de talvez não valorizar tanto quanto países como a Alemanha o trabalho técnico, mas isso tem se mostrado um bom caminho de formalização nesse setor específico. E aí tem até questão de retorno, assim, de retorno financeiro. Então a Mackenzie estimou que pra cada dólar voltado, né, pra benefício de ação climática, a comunidade local vai receber um retorno socioambiental de 1 a 4 em termos de criação de emprego. Então realmente essa ideia de que a movimentação da matriz energética, o foco num sistema mais sustentável, não é só uma questão ambiental, ela acaba se tornando também, via emprego, uma questão de desenvolvimento. Então realmente, assim, o potencial do Brasil é muito grande. O BID coloca o Brasil nessa posição de líder de crescimento, já é o maior entre as grandes economias da América Latina. Então acho que no contexto que a gente tá, é um setor bem importante de ficar atento porque o mercado de trabalho brasileiro tem seus altos e baixos, então ter um setor específico que a gente tá se destacando realmente faz bastante diferença. E a gente já tá percebendo isso, assim, especificamente no Rio de Janeiro, vou falar aqui do Rio, né, onde estamos. O Rio acabou de lançar um Climate Hub, né, pra estimular o estudo, a pesquisa na área ambiental aqui no Rio, em parceria com a Universidade de Colômbia, que é o Myville League. Então a gente tá falando em formar também pessoas, em formar conhecimento, em formar ciência nesse setor que é tão promissor. Então acho que realmente é uma área que o Brasil tem tudo pra se destacar bastante nos próximos anos. Então assim, pra saber pra onde os empregos vão tanto de área quanto de país, a gente vai precisar acompanhar ao longo do tempo e a gente vai continuar fazendo isso aqui. Então vocês já sabem, é só se inscrever no canal, ativar o sininho e até semana que vem. Cola na gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.